Edited Blacks, lanças pura porra, só mandaram o original Ae, esse é o DJ Tala, Lapiranha Tem que respeitar Vxa porra Vxa porra Novinha do caralho, que porra de vapo, vapo Vou te levar pra minha goma, pra arrebentar o seu cavalo Pra arrebentar o seu cabaço Que porra de vapo, vapo Vou te levar pra minha gola Pra arrebentar o seu cabaço Barrepa, arrebentar o seu cabaço Barrepa, arrebentar o seu cabaço Barrepa, arrebentar o seu cabaço Barrepta, arrebentar o seu cabaço Contou em todas as posição Foi de frente, foi de lado A putinha ficou manca De tanto que deu de c... Céu DJ tá lá lá, pira, é Que gente, deu de c... 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 Vaca, porra! Novinha do caralho Que porra de vapo, vapo Vou te levar pra minha goma Pra arrebentar o seu cabaz Pra arrebentar o seu cabaz Que porra de vapo-vapo, vou te levar pra minha goma! Pra arrebentar o seu cabaço! Adam, eu ouvi sua espura porra! A met Barre, 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 barre Barrebentar o seu cabaço Barretem tá o seu cabaço Barretem tá o seu cabaço Barretem tá o seu cabaço Fio em todas posições Foi de frente, foi de lado A putinha ficou marca De tanto que deu de g... Céu de gê tá lá, piranha Que se enceitado Deu de g... Deu de g... Não é sua original Oe eu digo Oe eu digo Pasa porra